Então, estamos aqui demonstrando a silhuete caminho 3. Então, vamos lá? Essa daqui é a nova silhuete. Ela vem bem mais rápido de tamanho. Ela traz a tampa agora, ocupando todo o painel. Um suporte lateral para lâminas e canetas. Traz carrinho duplo. Então, é possível efetuar a escrita e o corte em um único processo. O painel vem totalmente renovado, mais sensível ao toque, com tutoriais. Também é possível a utilização de pendrive para ter acesso aos arquivos. Ela traz na frente um suporte para ferramentas, para guardar as ferramentas e também cravas de nivelamento para a base de corte, para manter a superfície da base mais plana. A lâmina tem ajuste automático. Você altera no software, ela automaticamente altera na máquina. Então, você não esquece mais. Não esquece, né? Não esquece. Você faz o ajuste automaticamente. E ela também aceita a lâmina de corte profundo para corte de materiais espessos, como o EVA, por exemplo, até 2 milímetros. O software também vem renovado. Vem no V4. É uma atualização do estúdio que vai vir para todas as pessoas, não só para quem comprar essa máquina nova. Os roletes também foram renovados. A forma de ajuste do rolete foi simplificada. Tem uma trava e aí ele ficou mais fácil o manuseio do rolete. Ainda continua com os locais de trava para você travar e fechar. São essas as novidades. Ela tem 30% menos ruído que a Camel 2. E está levemente mais rápida que a Camel 2. Uau! Que bacana! Cheia de novidades. Não, não tem de comprar a minha, velho. Ai, que delícia! Que demais! Um para mais uma. Também quero! Parabéns! Obrigada! Obrigada! Beijo! Beijo!